O espetáculo O Homem de Nazaré será apresentado nos dias 20, 21 e 22 de junho na cidade cenográfica Jerusalém da Amazônia Este ano, o Grupo Teatral Êxodo está recebendo apoio na área técnica tanto do governo do estado quanto da prefeitura Agora falta muito pouco para o cenário estar completamente restaurado até Corpus Christi A Jerusalém como um todo já está 70% preparada para receber o Homem de Nazaré Está tudo tranquilo, estamos finalizando os detalhes para que tudo esteja pronto até o dia 20 da estreia do espetáculo As estações que retratam a vida de Jesus estão recebendo pintura nova Parte dos móveis também será renovada A mesa que será usada na cena da Santa Ceia está pronta Foi feita pelo artesão Modesto Ross, conhecido pelas belas obras de arte entalhadas na madeira Um exemplo é este altar, feito para Nossa Senhora, que ganhou no interior uma delicada cascata Para a mesa de 7 metros de comprimento, o artesão usou tábuas velhas para dar um acabamento bem rústico Os pés são feitos de troncos de árvores entrelaçados Apesar do resultado, o artesão faz jus ao nome e diz que a inspiração veio do mais famoso carpinteiro da história Minha e de São José Porque ele me ajudou nas horas difíceis que estavam para resolver os problemas que esses pés eram muito difíceis de fazer, encaixar e tal Eu apelei para ele Porque eu imaginei que ele, como pai padrasto de Jesus, a família era ele Então a primeira mesa que Jesus comeu em cima deve ter sido feita, ele como carpinteiro deve ter sido feita por ele, por São José Então eu achei que ele ia me dar a dica para fazer e como me deu O detalhe ficou registrado junto com a assinatura da obra de arte, bem no cantinho da mesa gigante E para que os espectadores não percam nenhum detalhe, nem dessa mesa maravilhosa, nem dos cenários A peça passa a ser apresentada em outro horário, mais cedo, a partir das 5h30 da tarde Isso para casar com a história original Que segundo conta, o Sermão da Montanha, por exemplo, aconteceu durante o dia Os ensaios foram intensificados na cidade cenográfica Outra mudança é em relação ao tempo de duração da peça Que passa a ter no máximo 2h Que passa a ter no máximo 3h30 da tarde, bem no máximo 3h30 da tarde, bem no máximo 3h30 da tarde